pois bem meus queridos a paz do Senhor eu vivi aqui novamente para nós deixarmos aqui o o subsídio da lição de número 3 que traz-nos o título as abominações do templo e nós estamos estudando a lição do quarto mestre a qual nos traz o título a justiça divina a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel e nós já estudamos a lição de número 1 que trouxe o título Ezequiel ou Atalaia de Deus e semana passada nós estudamos a lição de número 2 que trouxe o título Vem o Fim e no próximo domingo vai ser no dia 16 dia 16 de outubro nós vamos estudar a lição de número 3 que vai trazer o título As Abominações do Templo E o texto Auro nos diz assim E disse-me Filho do homem Vês tudo que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário mas verás ainda maiores abominações Ezequiel capítulo 8 versículo 6 A verdade prática nos diz O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos E a leitura bíblica está registrada no livro de Ezequiel capítulo 8 versículo 5 6 9 a 12 e versículos 14 16 Como diz E disse-me Filho do homem levanta agora os teus olhos para o caminho do norte e levantei os meus olhos para o caminho do norte e eis que da banda do norte à porta do altar estava esta imagem de ciúmes à entrada e disse-me Filho do homem vês tu o que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário mas verás ainda maiores abominações então me disse entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui e entrei e olhei e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor e setenta homens dos anciões da casa de Israel com Jasanias filho de Safan que se achavam no meio deles estavam em pé diante das pinturas e cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso então me disse viste filho do homem o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas cada um nas suas câmaras pintadas de imagens e eles dizem o senhor não nos vê o senhor abandonou a terra e levou minha entrada da porta da casa do senhor que está da banda do norte e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamosa e levou-me para o átrio interior da casa do senhor e eis que estavam a entrada do templo do senhor entre o pórtico e o altar cerca de vinte e cinco homens de costas para o templo do senhor e com o rosto para o oriente e eles adoravam o sol virados para o oriente e os hinos sugeridos para essa lição é o hino de número dez cento e vinte e quatro e quatrocentos e vinte e dois da arpa cristã caso você ainda não conheça algum desses louvores você vai lá no youtube no canal Levi Modesto da Silva e faça a pesquisa por hinos sugeridos lição três as abominações do templo e você vai conhecer o hino que você ainda não conhece e estão todos os três hinos na sequência lá no canal Levi Modesto da Silva Oliveira e o comentário nos diz assim introdução a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos sonhos e visões o livro de apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário Ezequiel inaugurou esse estilo no antigo testamento quando começa a terminar o seu livro com oráculos divinos apocalípticos os capítulos um e o capítulo quarenta quarenta e oito além de oito a onze o capítulo oito inicia uma nova sessão nessa modalidade meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém o objetivo da presente lição é levar os crentes em Jerusalém a uma reflexão mais profunda com a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes e a palavra chave dessa lição é idolatria e o primeiro o título do primeiro tópico é sobre a visão e o segundo subtópico aliás o primeiro subtópico a segunda visão o segundo subtópico as visões das abominações do templo no terceiro subtópico como entender as visões de Deus o segundo tópico sobre as abominações parte 1 no primeiro subtópico as imagens de ciúme no segundo subtópico oculto aos animais e aos répteis no terceiro subtópico os 70 anciões e no terceiro tópico sobre as abominações parte 2 primeiro subtópico os ritual o ritual de tamuz e no segundo subtópico os adoradores do sol terceiro subtópico os anciões da casa do profeta e então agora nós vamos para o livro de apoio para nos deixar aqui o subsídio que é o foco desse vídeo no na lição de número 3 onde nós vamos estar estudando no próximo domingo vai trazer o título as abominações do tempo está baseado no livro de Ezequiel capítulo de número 8 o subsídio do livro de apoio nos diz assim o capítulo de número 8 de Ezequiel inicia uma nova unidade no livro que vai até o capítulo 11 a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos sonhos e visões e o livro de apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário religioso Ezequiel inaugurou esse estilo no antigo testamento o profeta começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos capítulo 1 e capítulo 40 a 48 além da unidade de número 8 a 11 o capítulo 8 inicia uma nova unidade nesse gênero meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém era o lugar mais sagrado da terra santa e se tornou o centro das abominações então isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos Ezequiel Ezequiel costuma indicar datas precisas de quando Deus entregou os oráculos divinos seja por meio de visões ou palavras isso não é comum nos profetas do antigo testamento com exceção de Ageu e às vezes Jeremias as visões do capítulo de número 1 ao 11 são parte de uma única unidade literária o capítulo 8 introduz uma nova visão no sexto ano no mês sexto 14 meses depois da primeira aquela de carruagem da glória de Deus que ocorreu no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim mas diferentemente da primeira essa segunda visão não foi da glória de Deus o que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo e que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém essa data é importante porque mostra que a cidade o templo ainda não haviam sido destruídos essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel mas isso não exclui o futurismo pois ele anuncia eventos que estavam para acontecer a segunda visão de Ezequiel está registrada em quatro capítulos do capítulo 8 ao capítulo 11 seguindo o padrão da primeira dos capítulos 1 ao 3 enquanto os capítulos de 4 a 7 são os oráculos de juízo contra Israel os capítulos de número 8 a 11 tratam da partida da glória de Deus de Jerusalém no capítulo 8 o profeta testemunha as abominações que vinham ocorrendo no templo havia gerações os oráculos foram entregues em forma de visão mas o registro é narrativo o relato está dividido em duas partes primeira a descrição de como a visão foi dada e segundo a descrição das abominações em quatro cenas capítulo 8 do versículo 1 ao 6 no sexto ano no sexto mês aos cinco dias do mês quando eu estava sentado em minha casa e os orçãos de judá estavam sentados diante de mim aconteceu que ali a mão do senhor deus caiu sobre mim olhei e eis uma figura como de um homem do que parecia ser a sua cintura e daí para baixo era fogo e da cintura para cima como esplendor de metal brilhante ele estendeu algo em forma de mão me pegou pelos cachos dos meus cabelos o espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a jerusalém em visões de deus até a entrada do portão do pátio de dentro e da para o norte onde estavam colocadas as imagens dos ciúmes que provocam o ciúme de deus eis que ali estava a glória do deus de israel como na visão que eu tive no vale ele me disse filho do homem olhe para o norte olhei lá para lá e eis que do lado do norte junto ao portão do altar na entrada estava uma imagem dos ciúmes então ele me disse filho do homem você vê o que eles estão fazendo veja as grandes abominações que a casa de israel faz nesse lugar para que eu me afaste do meu santuário pois você ainda verá abominações maiores do que essas essa sessão comenta como a revelação veio a ezequiel e inicia o comentário sobre as quatro abominações capítulo 8 versículo 1 a data em que o oráculo foi entregue é o sexto ano no mês no sexto mês aos cinco dias do mês o ano é quinhentos e noventa e dois antes de cristo quatorze meses depois da primeira visão em quinhentos e noventa e três antes de cristo ezequiel estava em sua casa na babilônia e com ele estavam os anciões exilados provavelmente foram até ali para buscar um oráculo a presença dos anciões na casa do profeta mostra a continuidade da tradição de liderança com reconhecimento da autoridade de ezequiel pela comunidade durante o exílio embora o capítulo de número 2 versículo 6 dê a entender que existia resistência à mensagem anunciada pelo profeta reunido com os anciões de judá a mão do senhor deus caiu sobre mim foi um evento repentino como a descrição de atos 2 versículo 2 de repente veio do céu não se deve fazer uma leitura original de que deus tem mãos trata-se de uma linguagem antropomófica ou seja atribui-se a deus uma característica humana a fim de indicar as ações e o poderio divino portanto essa expressão indica a passagem da realidade física para o mundo visionário capítulo de número 8 versículo de número 2 a 4 a visão de uma figura como de um homem a descrição do homem guarda semelhança e relaciona a segunda com a primeira visão do capítulo 1 homem segue o texto da septuaginta pois no texto hebraico a palavra é fogo próximo a homem a manifestação da revelação divina o espírito me levantou em visões de deus indica que o profeta não saiu de sua casa corporalmente mas foi transportado pelo espírito até jerusalém e depois levado de volta aos exilados na mobilônia algo parecido com uma mão humana sobre caiu sobre o profeta e o carregou pelos cabelos esse detalhe aparece também em ezequiel capítulo 10 versículo 8 indicando a unidade da visão a interpretação de que a captura pelos cabelos seja um sinal de ira a missão da data do versículo 1 aparece nas duas visões e na visão do templo do capítulo 40 em 573 anjo de cristo a mão do senhor também ocorre na visão do templo e visões de deus também está na primeira visão e naquela do templo do capítulo 40 usando o método estatístico de barumac joyce conclui que essas repetições indicam uma correlação entre essas visões ezequiel é conduzido pelo espírito ao templo ao portão que leva ao norte até a entrada do portão do pátio de dentro o profeta então está na entrada das áreas mais sagradas e também pelo norte que entram aos conquistadores não há a menção de que o homem continue com ezequiel todas as abominações estão ligadas aos ídolos e a fronta maior a deus é o fato de os rituais serem praticados no próprio santuário na casa de deus sobre a imagem dos ciúmes essa imagem é semeo em hebraico imagem hidro a palavra ciúme do hebraico significa zelo ciúme ardente ira nesse contexto é um ressentimento em ver o que é seu sendo dado a outro e evidencia a ira de javé pela ofensa que a presença do ídolo de uma divindade pagã provavelmente acerá representava nos recintos do templo em alguns momentos da história de israel eles lidaram com a idolatria derrubando os ídolos os prostitutos culturais retirando as coisas impuras do templo foi o caso de asa da reforma religiosa de ezequias e de josias este destruiu a imagem de madeira de acerá colocada por manassés no entanto essa postura de obediência a deus não estava sendo o padrão como vista pela denúncia do profeta jeremias contra a idolatria na época de geoaquim a glória de deus embora estivesse presente ali o ídolo que estava que causava a ira em javé a glória de deus ainda estava no templo era a mesma glória que ezequiel havia visto na primeira visão capítulo número 8 versículo 5 e 6 a primeira cena das abominações dessa visão é a imagem dos ciúmes a palavra hebraica traduzida por abominações é usada sobretudo no contexto das práticas repugnantes dos caraneus ou algo que ferisse a pureza de javé o portão do altar ficava do lado oposto do altar do sacrifício nessa visão ezequiel ouve a pergunta filho do homem você vê o que eles estão fazendo a orientação divina ao profeta é observar o mau comportamento da casa de israel você ainda verá abominações maiores do que essas Deus alerta o profeta de que ele verá transgressões piores pela frente a estrutura de frases de como Deus se dirige ao profeta se repete com algumas variações para mostrar as abominações revelando práticas cada vez mais ofensivas isso justifica o afastamento da glória de Deus para que eu me afaste do meu santuário por causa das abominações Deus anuncia que se afastará do templo e consequentemente de Jerusalém capítulo de 1 8 versículo de 1 7 a 13 ele me levou a entrada do átrio olhei e eis que havia um buraco na parede então me disse filho do homem escave aquela parede escavei a parede e eis que havia uma porta ele me disse entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui entrei e olhei e eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejavam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel em pé diante deles estavam setenta homens dos anciões da casa de Israel com jazanias filhos de safã no meio deles cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma nuvem de incenso então me disse filho do homem você está vendo o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas cada um na sua sala de imagens pois dizem o senhor não nos vê o senhor abandonou a terra também também me disse você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo capítulo de número 8 versículo 7 a 9 esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino nessa visão o profeta precisou ainda cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo seguindo a orientação divina Ezequiel escava pelo buraco na parede até alcançar uma porta por onde ele deveria entrar e observar as terríveis abominações que ali ocorriam se havia um buraco por que escavar a parede se a porta estava aberta por que não entrar direto por ela não há uma explicação para entender o motivo dessa instrução existe uma sugestão de que seriam a referência aos pabilônios que tentaram derrubar os muros de Jerusalém e outra de que haveria uma sala escondida esta última sugestão se alinha mais com a segunda cena de abominações que é descrita nos versículos seguintes em que as pessoas da alta sociedade estavam adorando outros deuses numa sala separada secreta no templo essa ideia de buraco como esconderijo ou lugar secreto não era estranha aparece também em 1 Samuel capítulo 14 versículo 11 capítulo 8 versículo 10 a segunda cena gravadas figuras de animais que rastejam de animais impuros na parede da sala de imagens Ezequiel vê essas gravuras no interior da casa de Deus com toda sorte de animais abomináveis e répteis além dos ídolos do povo podiam ser pinturas ou baixo relevo a porta por onde o profeta entrou o levou a uma sala em que as criaturas que os reelitas não deveriam comer ou mesmo tocar conforme registrado em Levítico capítulo 11 e em capítulo 20 e 25 elas estavam representadas como ídolos essa descrição segue o modelo egípcio os judeus tinham forma de animais como cocodilos cobras escaravelhos bois ovelhas e gatos na Babilônia isso não era comum embora existisse algumas imagens de demônios com cabeça de animais capítulo 8 versículo 11 e 12 pouco se sabe sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel o ancião em hebraico literalmente idoso e em grego o mais velho se refere tanto as pessoas idosas como a líderes comunitários o termo é também empregado para príncipes e líderes nas comunidades cristãs os 70 anciões eram uma instituição criada ainda no deserto nos dias de Moisés eram chefes dos crãs e alguns chegaram a ser conselheiros do reis esses homens importantes de Israel estavam na sala das imagens impuras com incenso praticando o ritual secreto cada um na sua sala de imagens e em hebraico sala de imagens é traduzido pela septuaginta por sala secreta aparece seis vezes três delas com o sentido de imagem em idolatria e outras três como desilusão imaginação é citada a presença de jazania provavelmente um nome conhecido naqueles dias recentemente de safã que participou na reforma do rei Josias isso indica que jazania abandonou os caminhos de seu pai para seguir a idolatria a visão portanto revela que os líderes de israel que haviam sido escondidos escolhidos pelo deus javé estavam envolvidos na adoração pagã dentro do templo cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma nuvem de incenso o incenso era parte do ritual do dia da expiação e a nuvem representava a presença de deus no entanto o incenso também era parte dos cultos pagãos assim a cena dos anciões pode representar um secretismo religioso alguns comentaristas entendem que esse rito demonstrava uma postura política considerando que parte da nobreza de israel tinha sido levada pela babilônia então para os remanescentes a experiência política estava no egito o ritual religioso nesse caso era um alinhamento com os egípcios pensando dessa forma podemos ver que os anciões não estavam levando em conta que javé dirigia a vida de israel e isso envolvia até mesmo a política esses anciões haviam perdido completamente a fé no deus de seus pais pois dizem o senhor não nos vê o senhor abandonou a terra o vínculo do seu do deus a terra era algo importante para o imaginário da época o abandono da cidade pela sua divindade era tema na literatura neozep mesopotâmica e significava vulnerabilidade para a invasão dos estrangeiros ao citar o ditado expressavam que javé havia se afastado de israel e do seu povo por meio da visão deus mostra a ezequiel que os anciões israel estavam vivendo nas trevas e não mais criam que deus protegia jerusalém dos inimigos por isso estavam entregues as práticas que ofendiam a javé seu deus procurando agradar os deuses dos estrangeiros em outras passagens ezequiel menciona os ditos ou provérbios do povo para contrapô-los a mensagem divina se por um lado javé é um deus de santidade e justiça que não se dobra as vontades humanas por outro lado é pessoal ou seja se importa com as pessoas logo nada mais contrário a natureza divina do que esse dito entre o povo esse pensamento é também reprovado por outros profetas israelis capítulo 40 versículo 27 registra porque então você diz ó jacó e você fala ó israel o meu caminho está encoberto ao senhor e o meu direito passa desapercebido meu deus e sonfonias capítulo 1 versículo 2 versículo 12 aponta naquele tempo vasculharei jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados a borra do vinho e dizem no seu coração o senhor não faz bem nem mal capítulo 8 versículo 3 apesar da terrível cena ainda havia pior você verá abominações ainda maiores Deus revela a Ezequiel as duas últimas abominações capítulo 8 versículo 14 a 18 levou-me a entrada do portão norte da casa do senhor e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus tamuz ele me disse você está vendo isso filho do homem você verá abominações ainda maiores do que estas levou-me para o átrio de dentro da casa do senhor e eis que ali junto a entrada do templo do senhor entre o pórtico e o altar estavam cerca de 25 homens de costa para o templo do senhor e com o rosto voltado para o leste adoravam o sol virados para o leste então me disse você está vendo o filho do homem será que é pouca coisa para a casa de judá o fato de fazerem as iluminações que fazem aqui para que ainda achem encham de violência a terra e tornem a irritar-me eis que eles chegaram o ramo ao seu nariz por isso também eu tratarei com furor os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz nem assim os ouvirei capítulo de 1 8 versículo 14 a terceira cena das iluminações é a das mulheres assentadas chorando pelo deus tamuz trata-se de uma das poucas menções femininas no livro de ezequiel e ainda não metafórica tamuz era uma divindade suméria também chamada de adones pelos gregos e de os íris pelos egípcios segundo o pensamento babilônico era filho de marduk deus principal dos caldeus com os semiramis era marido irmão da deusa estar a mesma astarte ou astarote deusa da fertilidade tamuz era o deus da vegetação e dos rebanhos a crença babilônica era que ele ficava seis meses morto no submundo no período da seca e seis meses vivo no período das chuvas assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de tamuz no segundo dia do quarto mês para que ele ressuscitasse e fizesse chover as carpideiras eram as planteadoras profissionais cuja função era lamentar nos relórios e enterros para fazer que os outros também chorassem o objetivo não é apontar mulheres como idólatras mas sim dar uma amostra do tipo de abominação que estava acontecendo no templo é possível que se tratasse de um culto sincrético influenciado pelos babilônicos visto que a visão é do sexto mês era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz Patterson e Kelly acredita que essa abominação era pior do que as anteriores por conta da perversão sexual envolvida no rito a influência dessa atividade era grande os hebreus depois do cativeiro babilônico deram o quarto mês do calendário religioso o nome de Tamuz correspondente a junho julho capítulo 8 versículo 15 abominações mais terríveis estavam acontecendo você verá abominações ainda maiores ezequiel viu 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente adorando o sol estavam cerca de 25 homens de costa para o templo do senhor e com o rosto voltado para o leste adoravam o sol isto era uma afronta a deus moisés havia alertado o povo dessa idolatria o sol era cultuado tanto na babilônia como no egito havia no egito o templo do sol em hebraico casa do sol termo traduzido por heliopolis heliopolis na septuaginta vindo do grego cidade do sol não é a mesma betisemis de judá mas a antiga cidade egípcia de on seu nome hebraico ou heliopolis em grego a cidade era dedicada ao deus sol conhecida também como ha quarta cena os vinte e cinco homens voltados para o leste adoram o sol chamás deus da lei e da justiça é a última cena e a pior das abominações capítulo de número oito versículo dezesseis de ezequiel o profeta volta ao pátio de dentro entre o pórtico e o altar esse lugar é sagrado nele os sacerdotes clamam a deus pelo povo no dia do jejum segundo joel capítulo dois versículo dezessete assim embora ezequiel não identifique os homens como sacerdotes possivelmente eram pessoas especiais para poderem estar no local importante na visão estão eles de costa para o tempo o que significa rejeição a deus estão voltados para o leste adorando o sol moisés havia alertado o povo dessa idolatria e o rei josias havia destituído os sacerdotes que queimavam incenso ao sol e outros deuses capítulo oito versículo dezessete ainda encham de violência a terra depois da pergunta você está vendo o filho do homem não aparece mais o comentário sobre a existência de mais terríveis abominações em vez disso deus adiciona ao problema religioso a crise social provocada por esses homens eles estão enchendo a terra de violência irritando o senhor essa passagem lembra o contexto de noé de gênesis capítulo 6 versículos 5 e 11 ramo ao seu nariz é incerto o significado da expressão provavelmente uma referência à violência mencionada ou mesmo às abominações pois ambos estavam provocando a ira de deus na visão de brueg para ezequiel a santidade de javé se traduz em justiça ou seja a postura ética se fundamenta na teologia capítulo 8 versículo 18 as abominações representadas nas quatro cenas eram ofensivas demais assim diante dessa situação só resta o juízo divino todo esse ritual as falsas divindades revela apostasia generalizada todo o sistema estava corrompido não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade o deus compassivo e misericordioso grande misericórdia e fidelidade não seria mais tardio em irar-se ele não mais teria piedade nem pouparia as pessoas que estavam cometendo terríveis ofensas na posição de ezequiel como sacerdote observar a decadência por meio das abominações é estender o contexto pela violação da santidade de javé na visão do profeta sacerdote o templo estava sendo profanado portanto somente uma purificação poderia restaurar a natureza santa do local como observa Walter Burckmann o deus robusto de jeremias é aquele com quem se interage e luta não é o caso aqui ao invés disso ezequiel posiciona-se e observa a distância pois esse é deus tanto completamente santo quanto é inacessível as abominações mostradas estavam ocorrendo ao longo dos 390 anos mencionados ezequiel capítulo 4 versículo 5 não se restringem aos dias em que o profeta estava vivendo o capítulo 8 trata da profanação das coisas sagradas e os capítulos seguintes de nove a onze desenvolvem então a forma do juízo e o afastamento da glória de deus do templo a desobediência desagrada profundamente a deus e isso atrapalha que as bênçãos do senhor estejam no meio do seu povo que possamos aprender com essa visão devemos nos afastar daquilo que ofende a santidade divina o sacrilégio da casa de israel não mostra que em momentos difíceis a decepção pode ser grande a ponto de trazer dúvidas sobre a fé e levar a pessoa a profanar o senhor a desilusão com a realidade não significa que deus ignora o sofrimento do seu povo ou o abandona pelo contrário ele continua fiel por isso a nossa postura diante das adversidades deve ser a de continuar servindo a deus agradecendo a salvação em jesus e entregando e entregando em oração a nossa angústia para que ela não nos consuma e enfraqueça a nossa fé e a conclusão dessa lição ela nos diz assim aprendemos com as quatro cenas do pecado cultivo que um deus santo não tolera o pecado deus exige fidelidade de seu povo o que aconteceu com israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em jesus que deus e cristo venha te abençoar e na próxima semana querendo o senhor jesus retornaremos para e para deixar o subsídio da lição de número quatro que vai trazer o título quando se vai a glória que deus e cristo te abençoe e até o próximo vídeo querendo o senhor jesus tchau